Olá pessoal, hoje eu vim aqui para poder ensinar para vocês requeijão de castanha de caju fermentado. Então, requeijão vegano para o pessoal que não consome nada de origem animal e também que queira ficar mais saudáveis, com um pouco de proteína, que às vezes a gente vê outros tipos de maionese naturais ou outros requeijões, mas se a gente colocar um pouquinho de proteína, fica melhor ainda porque a gente acaba dando um aporte maior de proteína que quando a gente diminui a quantidade de carne ou de alimentos de origem animal, o pessoal tende a ficar mais no carboidrato do que em proteínas, tá? Então, dessa forma, fazendo com a castanha de caju, vocês conseguem ter também um pouco de proteínas e os aminoácidos aí para vocês, tá bom? Para poder fazer esse requeijão, nós vamos precisar de castanha de caju crua, não é aquela torrada, a água de kefir, tá? Então, é esse líquido, kefir de água, o sal, eu uso o sal de Mossoró, que é o sal verdadeiro, que é o sal não lavado, que é o sal rico em nutrientes, e eu uso as sementes de coentro para poder temperar. Essas sementes de coentro é que eu colho lá na minha plantação, tá? Mas vocês podem também comprar, não tem sabor nenhum de coentro, pelo contrário, o sabor é maravilhoso. E eu prefiro, para ficar mais suave o requeijão, eu gosto de colocar só a semente de coentro para poder temperar. Então, vamos lá, para a gente poder fazer essa receita? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito importante que esteja bem batido, para ficar bem fininho, cremoso, ó, tá vendo? Tá sem pedacinho algum, ó. Acho que tá ótimo, já vou colocar num paninho. Agora eu vou derramar tudo aqui nesse paninho, pode ser um pano de prato, esse daqui é um panela furada do doce limão. Meu litificador não é do bom, então vejam que tem bastante pedacinhos, mas espero que vocês tenham um bom litificador para ficar bem, bem, bem batido. Um dia eu... Também fui burra, podia ter feito isso no mix, né, mas tá de boa, eu gosto também com pedacinho, com alguns pedacinhos, também fica bem interessante. Eu fiz esses dias para um curso que realizei aqui em casa. Nossa, a galera amou. E agora eu vou fechar e vou deixar penduradinho, pingando, até amanhã, então vai virar a noite. Agora vai ficar aqui, olha, pingando, vai virar a noite. E amanhã, de manhã, aqui passei, né, na hora de colocar passeio aqui um pouco, mas fica assim, ó, penduradinho, gosto porque aí amarra ele e deixa, ó. E agora fica isso que lá, vai dar umas oito, dez horas aí. Então vamos lá, depois de doze horas aqui pendurado, deixando pingar, tá vendo? O excesso de líquido, fermentou aí durante essas doze horas. Agora eu vou retirar para a gente poder temperar. Agora eu vou abrir aqui e vou começar a retirar. Olha aí, como é que ficou. Fiz uma lambrequeira na mão agora. Então agora eu vou colocar aqui o sal. Coloquei aqui o sal. E agora eu vou colocar o coentro. E pronto. Mexer. E aí vocês têm o requeijão de vocês aí. Claro que cada um pode temperar do jeito que quiser, hein. Olha como é que ficou. E fica uma delícia. Faço aí para vocês, hein. Então fica essa dica aí para vocês desse requeijão. Espero que vocês curtam. Ele é uma delícia para vocês servirem aí com uma torradinha, com uma batata doce assada, com um chip de mandioca. O que vocês tiverem disponível aí para vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.